Música Olha o kit que nós porta, agora eu vou dizer O óculos na camisa, na garagem é a xd O cartão é o sem limite, uma taça de xandão Uma taça de uíte, o moleque é pesadão O namoro gosta teno, o lacoste tá no pé Juliette tá na cara, na bambu do jacaré O kit que você porta, nós também pode portar Montamos três camaro e mandamos blindar Pode chamar, pode novinha, pode empate a noite que tá Música Olha o kit que nós porta, agora eu vou dizer O óculos na camisa, na garagem é a xd O cartão é o sem limite, uma taça de xandão Uma taça de uíte, o moleque é pesadão O namoro gosta teno, o lacoste tá no pé Juliette tá na cara, na bambu do jacaré O kit que você porta, nós também pode portar Montamos três camaro e mandamos blindar Pode chamar, pode novinha, pode ir pra cama que tá Os lançamento é pesadão, e tá vindo bem assim Se você não tá ligado, esse é o Paulo Amore Paulo Amore Paulo Amore Paulo Amore Paulo Amore